Leve um tacho ao lume com uma vagem de baunilha aberta, 25 gramas de leite e 100 gramas de manteiga. Deixe derreter e desligue o lume. Bata 3 ovos com 65 gramas de mel. Peneire 125 gramas de farinha e 60 gramas de açúcar em pó. Junte 5 gramas de fermento e 2 gramas de sal. Envolva os secos no preparado anterior. Misture bem e adicione a infusão de baunilha. Coloque película aderente em contacto com a massa e leve ao frigorífico durante 24 horas. Coloque a massa num saco de pasteleiro e verta a massa em formas de madalena untadas com spray de óleo. Leve ao forno a 180 graus durante 8 minutos. Leve ao forno a 80 minutos. Obrigado.